Bom, então a gente segue as apresentações dessa primeira sessão e eu apresento a Esperança Martínez, bióloga, advogada, importante ecologista equatoriana, cujo trabalho se centra numa crítica sistemática à extração petroleira na Amazônia equatoriana há mais de 30 anos. Ela é membro fundadora da Organização Acción Ecológica e da Oficina de Direitos da Natureza. Sua produção intelectual contribuiu significativamente para pensar a natureza como sujeito de direitos no Equador e também, bom, a gente, a Helena acabou de lembrar que ela foi, recebeu agora o título de doutora honoris causa, né, pelo conselho do governo da Universidade Rovira e Virgínia, já tá abona na Espanha. Por favor, espero. Bom, bom, boa tarde com todas e com todos. E eu confesso que nunca, nunca, nunca hago presentaciones de PowerPoint porque sinto que nos distanciam mais que nos acercam. Mas, dado que temos estado com COVID muito tempo e todas as chicas passaram a escenarios Zoom, a cara, assim, somente estacionada de quem fala, me generava um pouco de estresse. Então, agora eu faço algo que não é realmente um PowerPoint, mas é uma distração para quem que nos veem as presentações. Bom, eu vou falar sobre a proposta desta intervenção, era sobre uma metodologia para a leitura territorial. Eu le puse como nome a través de vestigios da inscrição humana na natureza, mas depois de ouvir a Manuela, vou mudar e vou colocar as marcas que há de essa inscrição humana na natureza, porque o vestígio é uma coisa um pouco passiva, e a marca, em cambio, é algo ativo, é algo que tem um propósito, que tem uma agência e que tem um resultado. Então, leamos que é das marcas da inscrição humana na natureza, mas também leída do outro lado, essa inscrição da natureza em o humano, que talvez é no que quero concentrar mais, porque um pouco é a reflexão de qual natureza somos, sobre todo para aquelas pessoas, para aqueles povos que vivem ainda apegados à terra ou que andam com uma busca apasionada e desesperada por buscar algo de natureza em estas vidas cotidianas. Então, a ideia é que eu queria ir explorando um pouco, a modo de, digamos, atualmente, como a raiz de estas búsquedas, de estas dos lados de naturezas e culturas, digamos, de la natureza inscrita em o humano e o humano inscrito na natureza, podemos encontrar, de alguma maneira, herramientas para enfrentar os grandes impactos que há e quais são essas relações com o mundo. E o digo porque eu não faço um trabalho acadêmico, não porque não me fascine, me encanta ouvir as discussões acadêmicas, mas me tocou no mundo viver em um momento e em uma situação em que o papel era mais bem contener aqueles esforços violentos e brutais do capitalismo sobre estes territórios. Então, meu trabalho sempre foi mais prático e eu, quando leo e leo a Manuela, copio e digo, isto é para poder depois mobilizar a um povo e poder proponer que seja como uma ferramenta de trabalho. Então, vou recuperar, vou ir recuperando algumas destas imagens, vocês podem ver aí nesta lámina, algumas muestras de essa marca, digamos, de essa marca humana na natureza, na primeira que vocês veem. Nós temos vários tipos de marcas que me encanta quando penso, e eu penso em as de os bosques, em os árboles podados, em as chacras que quedaram, em as semillas que quedaram guardadas, mas há algumas que são mais visíveis, que as encontramos em este arte ou produtos culturalmente construídos, aí vocês têm, eu escolhi quatro que eram amazônicas, têm uns petroglifos. Nós, no Equador, vivemos nessa parte de transição entre Andes e Amazonia, e então estes petroglifos estão muito em estas zonas que são como volcânicas, que são altas, é a parte alta da Amazonia, e que dão conta disso, de a informação no mundo. Esta que vocês têm aí, eles chamam a Anaconda Creadora, e o que dizem os companheiros, é um pouco a história de como se formou o mundo. Quero só fazer notar que eu tento recuperar esta informação, não de fontes arqueológicas, nem de fontes antropológicas, mas que tentava ver quão presente está no mundo este tipo de leituras, e quando não está presente, não é que eu tenho muitas imagens, as saquei de algum museu, mas somente quando alguém me deu um relato atual, eu tenho mantenido. Porque o que eu queria ver é quão presente está, quão atual é. E me parece muito importante pensar que toda esta leitura não é uma leitura do passado, mas é uma leitura absolutamente contemporânea, absolutamente atual e do presente. E eu acho que Zoila nos deu um exemplo disso. Ou seja, ela nos deu uma cerimônia do Covid, que é a coisa mais atual. Queria que ubiquemos esses povos indígenas como o mais contemporâneo do momento, em nosso tempo presente. Ou seja, não são huesas ou manifestações que quedaram no passado, mas que têm uma maneira de interactuar com o mundo que é absolutamente vigente. Então, eu tenho recolhido muitas dessas imagens, mas somente as recupero, as incorporo, quando veem que estão em plena reprodução, ou porque as reproduzem na cerâmica, ou porque há um conto, uma leitura, que ainda se canta aos filhos, ou porque, digamos, está sendo utilizada na atual. Tenho muitas mais e as perdidas, porque parece que foram do passado, e então com essas tenho um pouco de conflito sobre o fato de ver que algo aconteceu, para que tenha havido uma interrupção no mensagem que guardavam essas huellas. Então, vocês têm a segunda, esta é a Xpamama, a Xpamama é uma figura, este é um ídolo de barro, que é a mulher que cuida o barro, e se vocês veem aí na imagem, é bravíssima, porque, basicamente, o que te plantea é uma negociação para poder trabalhar com o barro, e quando um faz a cerâmica e trabalha com o barro deve pedir permissão, e se não pede permissão, ela se pone furiosa. Além, eles vão pésimos a quem não a respeita. Depois, tem ao lado um plato amagua, que é um plato muito bello, é um plato das culturas amazônicas mais baixas. Nós, em um pouco pedaço que temos de país, é muito importante dizer isso para os filhos, porque nós somos mais pequenos que um dos estados, mas em esse pequeno pedaço temos uma parte mais baixa, e isso é uma das representações da parte mais baixa, e que mostra muito esta presença, esses símbolos animais, essas presenças como, digamos, como esta gráfica de diálogo e de relato entre a presença animal. E, finalmente, tem a última imagem, que é quase uma imagem tramposa, porque não existem essas caras como máscaras, mas são acercamentos de vasijas, de vasijas do Pueblo Amagua, mas eu recupero porque, para vocês, será comum ver, é mais, a nossas companheiras, a Rosita e a Zoila sempre, com todos esses desenhos e esses maquillagens que se fazem, que em muitos casos, e nas celebrações e nas festas, são formas de animais e de plantas que se graficam no corpo. É a dizer, há essa maneira de incorporar essas naturezas em os próprios corpos. essas imagens que vocês veem na última lâmina, têm distintas, eu trabalho com algumas comunidades para dizer o que é o que representam, e para cada um representam distintas coisas, mas, em geral, para muitos são plantas, e para mim são animais, para mim todas são animais, mas para muitas comunidades são plantas e são no momento da cosecha ou são algum tipo de celebrações ou são huellas de algum tipo de problemas grandes na comunidade, por exemplo, de saúde, porque a gente, o que a gente plantea é que a natureza te dá o que tu necessitas, então são plantas com as que te podes curar. Digamos, aí há como uns sentidos de pertenência e de incorporação de elementos naturales na própria vida dos povos. Dizia que algumas das imagens que vou te dar são basicamente petroglifos, ídolos, platos de barro ou vasijas. Agora, fiz uma seleção especificamente das amazônicas, porque eu entendo que o seu trabalho é basicamente amazônia, mas sim, pido um pouco de compreensão, porque nós vivemos em uma frontera porosa entre os Andes e o amazônico. E muito do que se é reflexionado e escrito para os Andes poderia ser perfectamente aplicável para a Amazônia, sobretudo nestes contextos onde há comunicação, inclusive há razões de origem. Há muitos povos indígenas amazônicos que se fizeram amazônicos ao escapar dos primeiros anos da conquista e que falam, por exemplo, línguas comuns com os povos de arriba. Então, sim, há todo um caminho, todo um processo que é necessário como combinarlo. Então, a ideia é que muito do que se diz dos mundos andinos, desta relação com a natureza, que é ritual, que é mágica, que é vital, muito do que nos diz estes, 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 en filosofía andina, se podría aplicar tranquilamente para os mundos amazônicos também. muito conhecimento e sabedoria não têm. E no outro extremo tem alguém que vê, que tem dois olhos e não tem boca, tem sabedoria, mas, para eles, o central, o mundo do ideal, é o que está na mitad, que tem um olho para ver afuera, outro olho cerrado para ver adentro, e que tem a capacidade de comunicar. A mí me gostou muito esta interpretação porque é uma maneira não somente de relacionar-se com o mundo, mas de relacionar-se também em horizontal com as comunidades. Agora, há outras companheiras que me disseram que isso realmente é um mapa, e que o que eram os petroglifos eram hújas dos territórios, e que esse é um rio e um mapa. Se lhe digo porque não, digamos, não é minha intenção fazer, nem desconocer uma investigação arqueológica ou antropológica de fundo, senão recuperar o que é na atualidade. Agora, o que eu queria agora compartilhar com vocês é basicamente estes conceitos que estão nesta lámina, que são soltar algumas ideias de esta relação com a natureza, quais são as tensões, digamos, que há na relação com a natureza e como as tentamos enfrentar desde os direitos da natureza. Efectivamente, nós, nos, no ecuador, nós, nós, que constitucionalmente se reconheça a natureza como sujetos de direitos hace 12 anos, e isso ha provocado para nós e para as comunidades unhas reflexiones como muito profundas, não significa que somos um país que tenhamos menos problemas com a natureza, porque acho que poderíamos ter até mais, mas que sim passou a ser parte de uma reflexão tanto teórica como práctica, tanto na academia como na vida cotidiana, e depois reflexionar algo sobre estas necessidades de tradução e finalmente eu puse a necessidade de someternos a uma terapia epistélica para entender o que significa realmente ver a natureza como um outro e não como esse terreno onde vamos a deixar ou nos deixa huellas mas realmente verlo de maneira distinta. Agora, este interesse por fazer esta leitura para mim é muito práctica, me encantaria que seja mais profunda e filosófica, para mim é muito práctica, é tão práctica como eu quero saber como posso sacar a uma empresa petrolera argumentando que o rio é vítima de suas atividades. Então, estou tentando lograr esse tipo de narrativa, esse tipo de reflexão que se sustente em um direito que realmente é uma invenção como todos os direitos. O problema é que o direito quando recém nasce tem que justificá-lo mais. Depois de uns anos já é óbvio que é um direito, mas ainda não é um direito. Aún ainda se confunde muito com o tema ambiental, se confunde muito com o tema inclusive indígenas. e não com esse que se tenta com essa espécie de cambio de paradigma. E então a busca mais bem é como se pode desenvolver alguns argumentos que entram em uma sorte de pedagogia de uma relação distinta com a natureza. Empiezo por as relacionas com a natureza. As relacionas com a natureza, eu acho que todos estamos de acordo que se há algo que está no coração do processo de conquista, é a relação com a natureza. nós vivemos de fato um processo de conquista inconcluso que está concluindo agora em essas irrupções que há a lo que queda de natureza prístina por parte dos conquistadores com a diferença de que os conquistadores agora somos nós e as empresas. É um modelo, é um capitalismo que irrumpe e que tenta culminar este mandato de conquista que é um mandato genocida. Eu acho que com a particularidade de que agora depois de todos os desastres ambientais que há já não só é genocida mas que agora também é ecocida. E isso é o que nos plantea toda a nova reflexão que há sobre o calentamento global e os grandes desastres planetários. Então, partimos deste hecho, o que há isto, estamos vivendo um processo inconcluso, as grandes batallas, as grandes batallas de conquista se estão dando em territórios indígenas, em territórios indígenas com comunidades asentadas ou em territórios indígenas com comunidades em dinâmicas distintas, de incinerantes, de lo que nos decía um pouco Manuela, as comunidades às vezes fazem uma chacra e depois salem e depois volvem e lhes dá um infinito prazer volver. Mas, isso é o que está acontecendo e, frente a isso, a maneira que está respondendo a institucionalidade, eu diria a política e o direito, é através de três grandes ferramentas, a uma é a declaração de áreas protegidas, a outra é o reconhecimento dos direitos dos territórios indígenas, e há uma muito nova, muito reciente, que eu inclui porque realmente me dá um favor, isso está acontecendo agora no ecuador, vai passar na próxima semana talvez, que é o controle que assume o Estado com muita máis sobre os sistemas hídricos. Então, as áreas protegidas, me parece que é um tema muito importante na atualidade, e algo conversamos com Manuel no almoço, as áreas protegidas foram históricamente em todos nossos territórios e na história da humanidade, um sistema de despojo dos povos indígenas, de fato, as primeiras que se inventaram foram nos Estados Unidos, com toda esta lógica do salvaje oeste, que havia que domesticar, e demais. Nós também temos áreas protegidas, são zonas muito biodiversas, e são zonas muito biodiversas porque seguramente são estes bosques antropogênicos construídos, e sua biodiversidade foi construída por os povos que habitaram, que é algo que alguns dos antropólogos desta sala han trabalhado. Efectivamente, nós temos várias áreas protegidas que não são chiquitas, Ecuador é um país que se avançado nesses temas de proteção, temos um 25% de território considerado área protegida, mas o área protegida é um regime sobre o qual o Estado tem controle e dominio, e mesmo quando temos tentado reforçar esse controle e dominio, sempre nos metem alguma excepção nas leis, e a excepção é que quando há um interesse nacional, se pode considerar e realizar uma actividade que os destrua. Esta foi a maneira como nós perdemos na campanha muito forte que tínhamos ao redor de Yasuní, que é um parque nacional muito conhecido porque em todos os países tem o área mais biodiversa do mundo, em Ecuador também, isso se chama Yasuní, eu estou segura que em cada um dos países tem o área mais biodiversa do mundo, mas nós fizemos uma campanha muito forte internacionalmente e realmente nos chegamos a convencer que era o área mais biodiversa do mundo, acho que só em Malasia nos ganaram um pouco, não importa, e no área mais biodiversa do mundo começou esta actividade porque eles fizeram valer esta excepção de que havia um interesse nacional. Este é um tema muito importante porque para muitos, para nós, para que nos fazemos a campanha, tomamos muito partido da importância de que Yasuní era um área protegida e tinha o regime de conservação mais alto possível do planeta, ou seja, reserva da biosfera, parque nacional, refugio do Pleistoceno, ou seja, a mais forte, há um segundo regime que tem o mesmo território que é o de ser território indígena. Como os indígenas de todas maneras estão dando suas batalhas e de todas maneras todavía há uma profunda discriminação e sempre habrá algum governante que diga por 15 familias não vamos a sacrificar ao país. Nós nos enfocamos mais no tema de área protegida e de regime de proteção. Pero neste momento estamos enfocando-nos mais na condição de território indígena porque este momento estamos en um caso ante a Corte Interamericana de Derechos Humanos que justamente analiza a ideia de que esse território deve ser o espaço protegido porque é a única maneira de proteger a um povo de isolamento voluntário de isolamento voluntário não podemos dar segurança social ou esse tipo de O único que podemos dar é um território que não entregaria. Então, agora, estamos trabalhando muito sobre isso. mas agora, o conceito de área protegida compite com o de território indígena e agora estamos na discussão de que é o que tem que fazer com essa área tem que titularizar e dar ao povo indígena? Eu acho que sim, mas aí há muita discussão porque sempre há muito temor de que é o que passaria em termos de proteção se o Estado não interviene como ator principal na proteção de uma área protegida. Não, 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 que esses são os recursos com os que se podiam proteger os territórios. Há um terceiro que eu incluí que é o tema dos sistemas hídricos, nós temos um regime de sistemas hídricos que eu acho que deve ser em todos os países que vem desde a colônia, vem da conquista e que reconhece os direitos de uso dos ríos aos povos que habitam. Em Ecuador somos sempre muito avançados em mudar os temas de legislación, agora se quer sacar esse sistema hídrico da gestão comunitária e pasá-lo a que seja um área protegida. E então muita gente, muita gente, digamos, de bons sentimentos, dizem que, que bueno, vão declarar áreas protegidas aos sistemas hídricos, mas no fundo é, em tempo atual, despojar aos sistemas de gestão comunitária de algo que venia funcionando. Então, no fundo, é muito grave. Por que se faz isso? Porque há um interesse muito grande nos nossos territórios neste tempo, sobretudo nesta zona andino-amazônica, e é que há muita minería e para a minería se precisa água e as comunidades não deixam entrar os projetos porque les quitan sua água, então o melhor é que passe a tutela do Estado e o Estado aplique interesse nacional para poder explotar as atividades de água. Então, em estes temas, claro, temos um água, um rio, temos uns ecossistemas diversos, temos umas poblaciones humanas e não-humanas, ou seja, temos biodiversidade, que é o conceito clásico para falar sobre natureza, eu até por muito tempo pensava que natureza, biodiversidade era quase sinônimo. quando um começa a trabalhar um pouco mais na lógica indígena, ve que não é somente biodiversidade, são seres espirituales, seres não humanos, relações, é muito mais complexo, e agora temos também o tema dos elementos físicos como são as montanhas, o água, todos estes seres que viven ao redor do norte. Tudo isto marca um tipo de relação com a natureza que no caso do Equador e outros países são relações quase falidas. Pásale, eu queria, se isto estava com internet, eu vou ensinar algumas lâminas de o que se está discutindo no caso da corte interamericana, mas se los posso mandar, que é muito interessante porque está colocando o direito internacional, ou seja, o avanço no direito internacional em um caso super concreto e a concreção está dada, como todo concreto, por coisas duras e líquidas que são petróleo, minería, ou seja, quais são as dinâmicas, as disputas que há nestes territórios, que não é que seja somente a conservação e o reconhecimento do o bello, mas uma amenaza brutal, inminente, sobre a que não há tempo para respirar, porque eles avançam com muita rapidez. Então, de fato, acho que a discussão que houve, sobretudo desde o ponto da entrada dos antropólogos, digamos, antropólogos, super interessante e é discutir esta tensão entre cultura e natureza, pensar que são coisas distintas e que eu acho que os antropólogos, sobretudo brasileiros, os antropólogos, entraram em muita discussão e que permitiram desmarcar-se da ideia tradicional da ciência antropológica, que foi como um invento bem occidental para ver a os naturais, e eu acho que se avançou muito em estes temas, então, aí houve uma discussão que tem saltou de alguma maneira não só a sociedade, mas também ao mundo do direito, e eu vou explicar depois, porque temos tentado ver como solucionamos essa tensão futura e natureza que de todas maneras está anclada em nossos corações, porque nós desde o quarto grado do colegio aprendemos que a natureza está feita de seres bióticos diabióticos e que há uma pirâmide e que encima da pirâmide está o ser humano para o gusto de as feministas homens e mais abaixo estão os carnívoros grandes aí estão as mulheres e depois sigam os herbívoros e as plantas e ao final os micrófonos esta lógica totalmente jerárquica então como enfrentar isso que já é muito difícil de romper a pesar de que declarativamente reconozcamos que somos parte da natureza depois está esta tensão tempo espaço que também é um conceito muito interessante é muito interessante saber e podemos algum rato reflexionar sobre que é natureza porque na língua indígena pelo menos no ecuador a natureza não existe não há palavra para dizer natureza quando os povos quichuas falam de a pachamama é muito bonita porque o que dizem é este espaço tempo ou seja apuntam porque pacha é tempo e mama é espacio físico é mais território de nascimento é um conceito espaciotemporal e outros povos por exemplo é um conceito que relaciona o aqui e o agora a palavra que usam é aqui e agora é uma coisa muito mais concreta que esta coisa rara de naturaleza então esta relação espaciotiempo tomou não foi fácil mas havido que abordar para poder definir que vamos a entender por natureza e finalmente a condição de sujeto objeto que eu acho que interesará muito aos filósofos mas sobre todo aos abordados porque para os afogados é muito importante ser sujeto porque são os que têm direitos ou seja no mundo do direito nós temos um direito antigo romano a coisa mais arcaica que os que têm direitos são os sujetos e os objetos podem ser sujetos de propriedade e a propriedade é facilíssima é uma coisa que se inventou há muito tempo e ainda funciona qualquer coisa que seja coisa que seja propriedade pode ser obtenida destruída ou su fruto ou seja esse é o conceito de propriedade então para trabalhar sobre os temas da natureza um pouco a dinâmica era como resolvemos estas três tensões e para estas três tensões o que tentamos fazer hace 12 anos na Constitución foi primeiro reconocer a natureza como sujeto de direitos isso implica que nos nos da Constitución temos um artículo que diz esta Constitución protege a três sujetos as pessoas a comunidade e a natureza para as pessoas estão todos os direitos individuales que se aplicam por exemplo quando há daños ambientais com o direito ambiental para a comunidade são as pessoas que vivem em comunidade para as que não se aplica tanto o direito individual porque são colectivos e aí se aplicam os direitos colectivos e a natureza e a natureza tem seu próprio capítulo e então fomos ao capítulo de natureza e está como juntito não se lê bem pero no artículo 71 tentamos resolver as três tensões anteriores e então nosotros o pachamama é dizer um pouco dijimos a natureza que para efectos da lei vamos a entender como a pachamama não como a biologia tem direito a existência e se reproduzca e realiza a vida e temos aí o conceito então com isto tentávamos definir uma ontologia de natureza que não era a occidental uma condição de sujeto que não era tradicional de objeto e e de alguma maneira definimos algumas condições e elementos que deveria ter esta natureza agora isto é hace 12 anos desde 12 anos a que é pouco tempo se olvida a história da do que é muito tempo porque há muita pressão e porque a pressão atual sobre todo em materia de extrativismo no caso dos países andinos me imagino que no caso de brasil é muito na agroindustria tem um projeto civilizador muito violento o mais interessante aqui era discutir não a ver era discutir não isto que vamos a entender de natureza que mais ou menos colocamos aí e que toca explicar o que significa se é um sujeito a natureza quem fala por ela quem pode traduzir e então estamos durante estes últimos anos fazendo um trabalho forte para lograr demonstrar que se é que a natureza é um sujeito não é um âmbito de conhecimento por tanto não é um área de expertise nem de biólogos nem de antropólogos nem de geólogos e menos de abogados que son os burros aqui é um âmbito de conhecimento então temos feito muito o o de quem sabe sobre a pachamama perguntemos quem sabe sobre a pachamama e então há um processo de formação de comunidades que viven em contextos territoriales para intentar que haja este processo de reconocimento pasareno este processo de reno este processo de reconocimento que permita identificar que lo que se necesita en estos contextos son traductores traductores más que expertos no se ele tenté convencer que se abra uma categoria l quando se habla de os sistemas judiciales ou quando se habla de os procesos de aprendizagem que se habla mais que se abra a categoria de tradução de natureza nos lugares onde estão as línguas ou as culturas, que nos lugares onde está que é o direito mesmo e digamos, não tivemos muito êxito mas de todas maneras, temos logrado agora que se reconheça que o área de expertisa de expertisa em natureza é este princípio que se chama peritos interculturales se reconheça que há um tema intercultural que é o que deve explicar que implica a natureza e por tanto, ou seja, digamos quem pode explicar qual é o sufrimento de um rio a ideia é que pode explicar a pessoa que está dialogando isso que de alguma maneira temos logrado e temos logrado calificar a bastantes pessoas que são 60 ao momento como expertos como expertos interculturales em direitos da natureza e isto é um pouco digamos, um processo que a tenido que fazer porque não somente é uma tradução nenhuma tradução é de um lado é bidireccional é muito mais complexa porque neste caso se trata de traduzir de traduzir o que diz o rio o que diz a montaña de traduzir o que diz o companheiro que logrou traduzir o que diz o rio e a montaña para o mundo occidental porque o que significa em mundo do direito é a tradução é muito complexa digamos, aí acho que há muita volta que dar porque porque não é automático não é realmente automático E então, a proposta que eu fazia, que a mim me gusta é por molestar, que eu chamo de terapia epistêmica, porque realmente eu acho que não é fácil tratar de abordar realmente e com sinceridade o que é uma natureza com direitos. O primeiro passa, obviamente, por definir qual é a ontologia que temos de natureza, e eu acho que se avançou um pouco, digamos um 50% menos, eu ia dizer 50%, ou seja, não, se avançou, mas não tanto porque ainda estamos muito corruptos por o pensamento ocidental em relação à natureza, porque para o pensamento ocidental a definição de natureza foi prioritaria. O capitalismo não teria conseguido consolidar-se se não tinha a própria definição de natureza e a convertida na matéria que um pode apropiar-se e que um pode explotar. A convertida em recurso natural. E temos muitos biólogos que estamos convencidos que a natureza é uma coisa que se califica para bem natural, recurso natural ou escenário de estudo, digamos, escenário de especialização. E todo o processo de fragmentação e especialização da ciência realmente não contribuiu a essa visão de uma natureza mais integral, senão que, ao contrário, a luta por essa definição de ontologia não é tão sencilla. Mas algo se está fazendo, digamos, a luz dos novos tempos que se inventam inclusive novas carreiras, e agora falam da sociologia dos animais, da antropologia das plantas, ou a arqueologia forestal, algo se logra ao rearticular estes temas. Mas, digamos, não é fácil, sobretudo pensando que se trata de desenvolver narrativas e argumentos que interactúem com o poder. Ou seja, não se trata de convencer a os antropólogos, senão que há que convencerles a os advogados e aos gestores de políticas públicas. E, então, o grado de dificuldade vai crescendo. Em todo caso, essa definição de ontologia é como um processo muito importante. Também é muito importante o tema das habilidades e destrezas que, desde os próprios povos, podemos trabalhar. Vocês têm aí... Vou ver a imagem. Eu posso tirar essa imagem. Ah, não. Não importa, vamos ver a ela. Vocês têm aí o curi-juri, e a Rosita nos vai cantar sobre o curi-juri, já fizemos uma aliança estratégica. O curi-juri é um personagem do mundo subterrâneo que a mí me gusta muito porque tem essa ideia tão repetida de ojo aberto para mirar afuera, o ojo cerrado para mirar adentro, e controla o mundo subterrâneo. E, digamos, não é uma figura... digamos, não é uma figura clásica de Disney. É um pouco forte. Sobre todo se sabe que tira uma boca aqui atrás com uns dientes e se come a gente quando a gente não cumple certas formalidades de respeito a estes espacios naturais. Eu sempre ouvi falar do curi-juri em masculino. Sempre lhe dizem o curi-juri. Mas, acercando-me a ver algumas peças que tem as compas de pastaza, tem tetas. Então, eu assumo que é a curi-juri, ou que é... Ou é curi-juri, já nos vão explicar as companheiras. Curi-juri é uma imagem muito importante do mundo... de os mundos amazônicos. Depois, aparte dessas habilidades, destrezas que temos, onde os próprios companheiros que sabem sobre essas coisas têm que poder comunicá-los, e não as comunica-los porque pesa sobre nós, sobre mim, mas também sobre as companheiras, pesa um sentido formal e um sentido de censura colonial. Os mesmos companheiros das comunidades, quando vem a autoridade ou vem a empresa, assumem automáticamente o linguagem da empresa. o linguagem colonial. Porque estamos formateados para isso e porque as empresas nos obrigam a isso. Então, chegam e falam da consulta previa, falam do estudo do impacto ambiental, falam dos impactos, como se esse fosse o relato e a maneira de comunicar que precisamos desenvolver para estabelecer umas relações diferentes. E disso temos 500 anos, então, não é que se saiba tão rápido. Lograr sair-se de esses esquemas e, ao mesmo tempo, lograr ser respeitados no novo linguagem, não depende dos indígenas, mas também depende dos indígenas. Depende de todos, depende da academia. E se há uma censura, inclusive da academia, que ignora essa forma de conhecimento, é mais, não se chama conhecimento dos povos, se chama saberes. Tem um nível um pouco mais baixo. E, então, essas habilidades e destrezas passam por uma terapia que também tem que fazer, a gente no campo tem que fazer nós, tem que fazer nós, tem que fazer os antropólogos, tem que fazer todos, e entender todo esse processo de negociación constante e de diplomacia que há entre os povos do mundo. E lhes puse a última imagem, que é como sempre há esta imagem, o Mikui. Sabes, algum canto do Mikui? Para que nos cante o Mikui. Porque o Mikui é uma espécie de sombra. Le puse a última hora porque estivemos conversando com o José Augusto sobre isso que temos todos os seres humanos, que é uma sombra. O Mikui é como um lagarto, e a nossa própria sombra. Então, a ideia é que... A ver, a ideia que nós tentamos é que se posicione este hecho de que é a partir de estes conhecimentos de estas pessoas que vivem e conhecem isto que se pode entrar em uns diálogos distintos e, por menos, que se reconheça o seu papel como expertos em natureza para que haja um processo menos colonial, digamos. Este é um modo um pouco de colonial. Não é que vai ser automático, não é que funcione. Mas devo dizer que já temos tínhamos algumas sentenças muito boas que nos reconhecem. Porque há havido jueces que são um pouco mais sensíveis. Nós temos já... Por exemplo, temos um juiz que, a partir do relato de um de estes peritos de natureza, logrou sentenciar que o manglar era sujeto, era pessoa, e quem tinha a capacidade de tradutor era o povo afro que vivia com o manglar. E assim temos conseguido umas quatro ou cinco coisas que, para mim, têm um relato muito... como muito inovativo para o futuro, porque não são os juizes que inteligentemente sacam uma sentença como o que pode passar no caso do rio Wanganui em Nova Zelanda ou no rio Atrato, em Colômbia, senão que é um juiz que disse aqui vindo um ferito e me explicou e valida isto. Então, acho que é como... Digamos, acho que parte desta terapia que temos que fazer todos para lograr esta conexão, diálogo e demais com a natureza é algo que está... Digamos, que está começando, que falta muito, mas em que, de alguma maneira, a todos nos toca implicarmos, porque todos temos que superá-los. Eu sempre digo que quando eu vou na Amazonia, a mí me dá vergonça duas coisas. dizer que sou bióloga e dizer que sou abogada. Porque, de alguma maneira, se impone olvidar-se um pouco o que... a formalidade de esse aprendizagem e funciona muito para a biologia, sobre todo porque a biologia... Os biólogos se creem que é conhecimento duro, se creem todo o sistema de clasificação e relações e demais. E os abogados, claro, se creem também como dueños da verdade. De todas maneras, creo que aqui o gran papel que temos é poder fazer esse acompanhamento aos compas que estão nas comunidades, mas controlando a nossa própria capacidade de imponerle as noções, porque seguramente estamos equivocados. Então, eu me quedo aí, porque a Rosita vai agora a cantarles... Deixem a imagem, eu vou deixar a imagem a cantarles sobre o juri juri. eu vou deixar a imagem... E aí,